Ovo de um ronco na serra Doce a conhece o bicho do mergoso Quando é no fim de semana Doce o judece a caiada Pra dançar no chão batido Na bailantada ramada Pra dançar no chão batido Na bailantada ramada Ovo de um chego na festa Dando rançou com o porteio Mas não quis pagar a entrada Pra começar o emprego Quando é lá pelas tantas Esperando pra madrugada Ovo de um tá bem parceiro Já arranjou namorada Ovo de um tá bem parceiro Já arranjou namorada Mandando mais animado Até hoje ninguém viu Ovo de um ronco na grossa Chegava a dar arrepio Quando terminou o baile Já quase clareando o dia Ovo de um arranjo em crenca Levou pra o arrepio Ovo de um arranjo em crenca Levou pra o arrepio Ovo de um arranjo em crenca Ovo de um arranjo em crenca Ovo de um arranjo em crenca E tirou pra o arrepio Era só gente rezando Credo e cruzado Libaria Ovo de um pincel Escolado Ovo pescoço até viria O bicho perdeu o rumo Se sempre to na bataria O bicho perdeu o rumo Sempre eu tô na mataria Tchau